Desde sempre o Pokémon teve itens, mas a partir da segunda geração, com a implementação dos Hold Items, item que seu Pokémon pode segurar em batalha, a variedade de itens e funcionalidades foram aumentando. Quando falamos de Lendários em específico, isso também com o tempo foi se alterando e ficando cada vez mais integrado com os famosos itens. Tanto que existem muitos itens em Pokémon que são exclusivos dos próprios Lendários. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esses itens e explicar um pouco sobre seus contextos. Vamos em ordem de geração, porque isso ajuda também a gente a perceber como os itens têm ficado mais coesos na forma que eles funcionam dentro da lore do mundo Pokémon. Começando, é claro, pelo item especial do Mewtwo. Berserk Gen, ou do japonês Gene Destrutivo, é o item que referencia o Pokémon Lendário de Kanto. Ele é um item pouco conhecido na franquia, e isso se dá pela exclusividade da sua existência aos jogos de Jotô no Game Boy Color, ainda mais que esse item é encontrável exclusivamente na entrada da Caverna de Cerulha, o item aumenta o ataque do Pokémon em mais seis. O mesmo que usar Sword Dance três vezes, mas em compensação por algo muito OP, deixa o Pokémon confuso por 256 turnos. A lógica do item é que como ele ativa assim que entra em campo, isso seria o precursor das habilidades em Pokémon, já que um item referencia ao fator genético que foi usado na criação do Mewtwo. Isso que foi mostrado nos filmes com o Pokémon sendo não muito amigável, explicando o local onde o item é encontrado na entrada da caverna dele. E isso é tudo pra Kanto. Em Jotô é onde começamos a ver mais itens pra Pokémon diferentes. Luga e Ho-Oh são uma dupla de Pokémon que tem dois itens cada. Primeiro, cada um tem uma pena, a arco-íris e a prateada, que são completamente chamativas e que irradiam seus poderes. Veremos até mais disso mais tarde. Além de também terem os itens usados para o ritual de invocação deles, os sinos transparente e da maré, que são usados pelas garotas de kimono no ritual ancião que pode convocá-los ao local. Nenhum desses itens em si tem grande mistério ou algo de interessante sobre eles, sendo itens básicos em questão de entendê-los, diferente da mais famosa aqui, a GS Ball. O famoso item que gerou mistério no começo dos anos 2000 é uma das maiores dúvidas pra quem largou a franquia naquela época. Desde essa época o evento já existia em si, o único problema é que ele era exclusivo da versão japonesa. E como a gente aqui no Brasil só importava a versão estadunidense, perdemos. O item em si é uma pokébola especial que quando entregue ao Kurt, é analisada por ele, e que pela sua aproximação da floresta Ilex, chama a atenção do guardião dela, que é o pokémon desse evento, Celebi, sendo a forma de obtenção dele. Essa pokébola em si é uma pokébola que deve ser colocada no templo dessa floresta pra devolvê-la ao pokémon que provavelmente é o dono dela. Isso pode ser um caso paradoxal, já que o pokémon em si é um paradoxo temporal infinito, sendo capaz de se mover através dele. Em tese, teoricamente, essa é a pokébola do pokémon. A resposta do que tem dentro da pokébola nunca será respondida. Mas, dado o contexto dessa franquia com objetos esféricos, eu acho que é só uma das várias... esferas... de poder daqui. Em Hoenn, nós vemos três esferas, a vermelha, azul e Jade. No nome japonês é engraçado porque ao contrário, as esferas carmesim, índigo e verdejante. Essas orbs são as pedras que dão os poderes a esses pokémon que consegue acalmá-los ou invocá-los. Elas, quando entregues a esses pokémon, os permitem reverter a sua forma primitiva, demonstrando que, no passado, essas esferas estavam junto aos pokémon que brigaram uma das três guerras no seu estado primitivo. Essas esferas se separaram dos seus corpos em algum momento, os enfraquecendo. Ou então eles enfraqueceram e aí essas orbs saíram dos seus corpos. A timeline não dá muita certeza. Mas, esse trio não é o único dessa região com itens. Os Latte Bros também tem e são três. A Eon Flute, ou Infinity Flute, flauta das eras ou do infinito, é a flauta que chama os pokémon lendários a qualquer distância. Sendo uma demonstração de uma flauta que consegue atravessar qualquer parede do espaço-tempo. E que, como veremos, não são as únicas. Mas, mais interessante, é o tópico igual do trio anterior. Já que essa mesma dupla tem o So Do, a Gota de Alma. O item que pode ser entregue a um desses pokémon que é capaz de aumentar suas estatísticas. O interessante desse item é a sua lore. Porque essa Gota de Alma é a Gota da Alma do outro Latte. Já que, em questão de lore, os dois Anjos Mensageiros são duas metades da laranja, que se complementam. Isso que também explica suas Megas serem iguais. Sendo a Mega Pedra, a parte, a Aon, uma da segunda metade desse pokémon. A Enigma Stone, que você usa pra invocá-las em HeartGold e SoulSilver, é uma outra pedra. Com uma esfera no centro, que lembra um pouco o próprio item da Gota de Alma, podendo ser um resquício desse outro. Mais uma vez, esferas com poderes que complementam os pokémon. Sendo o que a gente ouviu várias e várias vezes na Lore do Mundo Pokémon, sobre como humanos complementam os seus poderes. Que carregam esses pokémon em pokebolas. Tem um padrão aqui que eu tô começando a entender. E isso continua e não para por aqui. Mais importante, isso acontece com os deuses do mundo pokémon. Djalg e Palkia ambos têm seus próprios itens de liberação de poder. O diamante e a pérola. No caso, esse é o nome japonês. A esfera diamante ou pérola gigante. O nome inglês é diferente. O cristal rígido ou a esfera brilhante. O que atrapalha porque esfera é usada na nomenclatura nos dois, originalmente. E não só neles. Giratina tem a Grigius Core. O núcleo ou repilante. Esse é seu nome inglês. Enquanto no japonês, sim. A grande esfera de platina. Esses itens são os itens que permitem os pokémon atingirem suas formas originais. Suas formas de origem. Os deixando mais perto do deus original do mundo pokémon, Arceus. Ele tem seus próprios itens também. Tanto a Azure Flute. Falta dos Céus. Esses nomes. É seu nome em japonês. O que implica o que Azure do nome inglês é Azure por causa da cor dos céus. Por isso, conecta o nome original japonês. Lindo. Mas também tem as plates. As placas onde o pokémon escreveu a existência do código das tipagens. O mais importante é o que Legends Arceus fez com os outros pokémon no outro trio. E o seu item. A Red Chain. A corrente vermelha. Item esse que é feito a partir dos dentes do Azealth, as garras do Uxie e as penas de Masprid. Esse item é capaz de ajudar e controlar as formas normais dos lendários mencionados anteriormente. Mas não por completo. E que junto dos minérios da origem, são capazes de construir as pokébolas. Esse item, o minério da origem, é um minério encontrado no ponto singular de criação de Sinnoh. E talvez levando em consideração quem criou o mundo pokémon, talvez da terra. Possivelmente sendo algo feito diretamente do próprio Arceus. Por isso, é capaz de construir as pokébolas modernas que são capazes de controlar qualquer pokémon lendário. Admito, os caras são bons em voltar e dar a explicação melhor pras coisas. Tanto que esse jogo mesmo explica o porquê de lendários serem capturáveis por uma criança de 10 anos ao longo de toda a franquia. Dando uma explicação lógica pra isso. Mas isso a gente falou em outro vídeo. Vamos falar de outros itens de Sinnoh. O pokémon da gratitude é um que quando agraciado com a flor da gratidão, Gracidia, consegue voar. Mágico. O Hitchin tem a Magma Stone ou Volcano Stone, uma pedra de magma ou vulcânica, que é o núcleo que faz o pokémon continuar se movendo, já que ele em si é feito de ferro puro. Mas, pra terminar Sinnoh, temos a dupla da lua, com Cressélia, a única com um item próprio importante, a pena lunar ou a pena da lua crescente. Pena essa que, assim como a de Lugia e Howl, tem uma fração dos seus poderes, por isso ela consegue curar uma criança de uma doença que aprende no mundo dos sonhos. Várias esferas, várias penas, tem um padrão nos itens aqui. E isso é bom porque mantém uma coesão na loja dos jogos. Ter essa consistência implica que essas ideias são no mínimo pensadas. Tanto que o próximo grupo, o tal trio, todos estão, mais uma vez, envolvidos com esferas. No caso aqui, falando diretamente sobre a tecnologia das pokébolas. No vídeo explicando como o pokébolas funciona, a gente explica que pokémon consegue ficar no seu estado de descanso naturalmente na selva, e que a pokébola é só um item que as força de volta a esse estado. A Darkstone e a Lightstone, pedras da escuridão e da luz, são dois itens que falam um pouco sobre esse estado, já que eles são os pokémons, assim, o estado de descanso desses dois lendários, formando literalmente pokébolas. O trio ainda tem um terceiro membro, que é a casca vazia, que consegue absorver os outros dois quando estão nesse modo enfraquecido. O interessante é que junto dessa conexão, existem o item DNA Splicers, ou do japonês Gene Wedge, o divisor de DNA ou fatiador de genes. Esse item consegue separar os pokémons quando fundidos, e é literalmente só uma pedra, mostrando como o mundo pokémon tem tecnologias avançadas desde muito tempo atrás, sendo um universo bem diferente do nosso. Eu só vou me adiantar aqui comentar, esse item foi estudado pelo Chorus, tanto que é ele em si quem cria N-Solarizer ou Lunarizer em Alola. Item que consegue desfundir necrosma das suas formas, da mesma forma que nós vemos aqui. Então nós temos uma origem para um próximo item. Ele também é parte da equipe responsável pela criação dos Drives do Genesect, os HDs externos que permitem o pokémon mudar a tipagem do seu ataque. Veremos mais tarde novamente algo parecido. Mas chega de me adiantar. Vamos terminar o Nova com o agora Quarteto das Forças da Natureza. Eles têm conexão com o item Reveal Glass, ou do japonês Reflecting Mirror, o espelho revelador ou o espelho refletor. Item esse que é capaz de mostrar a verdadeira forma desses gênios, as formas Firion. Como os gênios, eles são baseados em Yaoguai, que é basicamente o revelar da sua verdadeira face. Esse item é o motivo desse vídeo sequer existir, porque eu queria comentar sobre como foram geniais na atualização para sua versão em Legends, já que originalmente o espelho era apenas um espelho redondo comum, com as bordas então referenciando os 3 lendários que sabíamos da existência até agora. Só que com a revelação da Enamoros, ficaria faltando uma parte. Mas que na realidade sempre existiu. A alça onde seguramos o espelho, parte essa que até agora, no presente, a gente não sabe onde tá. Mas que se encaixa perfeitamente. Essa coisa de reticom da franquia eu tô até gostando. Eles tão conseguindo fazer esses consertos retroativos de forma que se encaixam até melhor nas lores. Vamos ver inclusive o que eles vão fazer em 10 de ZA. Porque o próximo jogo vai ter o Zygarde, que inclusive é o próximo da lista. Zygarde é o único do trio de Kalos, até agora, a ter um item. E, adivinha só, é mais um item esférico. Ok, você pode dizer que não é bem esférico, na verdade é um bagulho tridimensional de sei lá quantos lados, mas pelo nome Cubo Zygarde ele também não ligaram muito pra esse detalhe sobre quantos lados tem. Esse item foi, aparentemente, encontrado por Sycamore. E, olha, imagino que a origem de como esse item vai parar na mão do Sycamore seja uma das coisas que veremos no Legend de ZA. Mas, mais importante, essa tecnologia é capaz de armazenar as células do Zygarde, o Pokémon que é dividido em muitas partes. Como vigilante do balanço, ele é um Pokémon que se reparte pra ficar fofocando no máximo de locais possíveis. E esse item esférico, cubo, sei lá, age quase feito uma Pokébola armazenando as partes dele. E aí, tô falando pra vocês, a maioria dos itens aqui são muito parecidos com Pokébolas. Se eles vieram primeiro ou depois, tanto faz. O importante é a consistência de como a energia do infinito desses Pokémon é consistente entre si. Eu vou misturar as gerações rapidinho, mas é porque quem nunca fez isso, né, Pokémon Company? Vamos comentar um pouco sobre o Rupa e o Melmetal juntos. Prison Bottle, a garrafa prisão, é o item que captura a verdadeira forma do Rupa. Assim como nós vimos com a Mystery Box, a caixa misteriosa que armazena as partes do Melmetal. Dessa vez, eles abandonaram de vez o formato esférico, mas não a ideia. Ainda é consistente. Em Alula nós vemos mais uma vez a volta dos temas que já abordamos aqui antes. Então não precisa entrar em muitos detalhes dos itens. Só do contexto. O trio do espaço tem as duas flautas, da Lua e do Sol, que são capazes de chamar, além do espaço-tempo, as energias necessárias para a evolução do Cosmoen, dependendo do altar que ele estiver. A gente, inclusive, vê essa ideia em ação quando temos a cutscene da evolução do Nebby. É interessante ver que isso acontece com uma flauta também. O item que chama Deus é o mesmo tipo de item que chama a energia do Sol e da Lua através do multiverso, que foi criado pelo mesmo Deus, que é o tema do Cosmogs na lore do mundo do Pokémon, pequenas nébulas através do multiverso que dão origem a sols e luas. Que coisa que são? Outro item importante aqui são os Memory Drives, HDs ou discos de memória que são capazes de ser interpretados pelo Sylvalye, o Pokémon Quimera criado à semelhança de Aseus, funcionando igual a ele. É impressionante como essa geração em si de Alula é cheia dessas referências a formas anteriores de funcionar a itens de lendários, pois já temos visto itens parecidos com esses em ação. O foco em Alula fica total no resto e contam muito bem uma história por causa disso, mas esses itens em si armazenam dados para explicar como a transição de uma energia normal é feita para outras tipagens. Então a gente tá próximo no mundo Pokémon de entender como funcionam as mudanças de tipagem em si. Imagino que criar artificialmente essas coisas não tá muito longe do presente. A região de Galá é uma das regiões com mais itens, mas mais porque vários deles funcionam em grupo. Recentemente fizemos um vídeo sobre o Dia Mais Escuro e o trio principal da história, é um dos que tem o seu próprio antologia também inclusive, então não precisa de tanto detalhe. Mas a espada e escudo enferrujados são os itens do passado que foram usados para derrotar Eternatus na sua forma Eternamex. Os Wishing Pieces, ou Clumps, pedaços de desejo, e os Wishing Stars, estrelas dos desejos, são partes do Eternatus que se separaram do Pokémon após a sua derrota para esses lendários. Essa corrosão desses itens enferrujados é até temático com Pokémon Veneno e com o tempo que se passou que é um dos tópicos principais aqui. Em Galá também temos mais alguns itens, como os Pergaminhos do Mal e das Águas que fazem os Cubfus virarem Archifus, que são os que ensinam eles o necessário para sua transformação final. Enquanto na outra parte de Galá temos as Reigns of Unity, ou of Bond, as Shedges da União, que são os itens que unem o Cavaleiro Calyrex a seus cavalos, sendo bem auto-explicativo. Os itens foram até ficando mais simples para a gente entender melhor e mais facilmente a sua função na história que está sendo contada. Eu sinto que para alguns lendários isso funciona muito melhor dessa forma, já que não precisa de um TCC em Pokémon Design e Cultura Japonesa para entender a sua lógica. tipo com os próximos, literalmente os dois, e que inclusive se odeiam. Ogre Pony e Patch Runt, cada um tem um item relacionado. Ogre Pony tem suas máscaras, ok? Bem fácil de entender superficialmente, são máscaras que tem conexão com o festival das máscaras japonesas, além de uma peça de teatro, onde a pessoa atua a peça inteira usando máscaras diferentes para simbolizar sentimentos diferentes, o que funciona muito bem quando olhamos para o Pokémon que as usa. Sua funcionalidade de mudar tipagem vem da Pedra Prisma que foi usada na sua construção, que é uma pedra de terastralização, a Pedra da Luz, que dá a luz a todos os tipos. Voltando um pouco na temática tecnológica de coisas que são usadas para mudar tipos de Pokémon através da luz desses tipos. Enquanto o Patch Runt é um Pokémon que está adormecido e só consegue recuperar seus poderes ao pegar a Mythical Pachaberry, a Pachaberry Mítica, já que ele em si é uma Pachá. Vocês sabem que fruta é a pétia do mundo Pokémon? Eu fiz um vídeo explicando todas as frutas, assim como um vídeo para cada um dos tópicos interessantes que eu comentei aqui superficialmente nesse vídeo. Então é só clicar nesses aqui, nesses vídeos que estão na tela agora para poder complementar esse vídeo. É importante. Às vezes não dá para falar tudo num vídeo só. Tchau.